O tempo foi passando e eu fui aprendendo a dar valor pras coisas da vida Aprendi que o pouco vale muito e se correr no certo a gente conquista Minha mãezinha sempre me dizia cuidado com a vida bandida meu filho Não segue os passos dos seus primos que hoje a vida se encontra perdido Se encontra perdido Mãe, fica calma tá tudo bem Não precisa falar o que eu já sei Seus conselhos eu sempre acatei Você me criou pra ser um grande homem Sabe que um homem em casa você tem Fica calma tá tudo bem Não precisa falar o que eu já sei Seus conselhos eu sempre acatei Você me criou pra ser um grande homem Sabe que casa um homem você tem O tempo foi passando e eu fui aprendendo a dar valor pras coisas da vida Aprendi que o pouco vale muito e se correr no certo a gente conquista Minha mãezinha sempre me dizia cuidado com a vida bandida meu filho Não segue o passo dos seus primos que hoje na vida se encontra perdido Se encontra perdido Mãe, fica calma tá tudo bem Não precisa falar o que eu já sei Seus conselhos eu sempre acatei Você me criou pra ser um grande homem Sabe que casa um homem você tem Fica calma tá tudo bem Não precisa falar o que eu já sei Seus conselhos eu sempre acatei Você me criou pra ser um grande homem Sabe que um homem em casa você tem Coriúrro É mais tudo que quer dizer papai Tem que curar pai Tchau 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 Tchau